Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é, o que mudou para o ministro de adoração com a pandemia? Olha, ainda tem muita gente gravando culto, né? Ainda tem muita gente gravando culto e mesmo que presencial, como vocês fazem aqui, presencial e online. Então, às vezes, tem mais gente online do que presencial, na maioria das vezes. E o que não mudou, vou dizer, o que não mudou é discernimento de ambiente. Gravei quinta para lançar domingo, preciso fluir na quinta? Ah, mas se no domingo não for mais? Não, não. Deus é atemporal, não mudou. Você precisa, ainda assim, discernir o ambiente. Mas e se não tiver ninguém? Só a galera por trás das câmeras? O discernimento é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Isso não mudou. Mas o que deve mudar é, eu acredito, que a gente precisa profissionalizar, se preparar. Ok. Eu estava dando uma entrevista para o canal lá do Ministério Life, do pastor Azaf Borba. Então, um cara me ligou e a gente se falou e aí saiu essa matéria lá no Instagram do Azaf e também do Ministério Life. E a última pergunta que ele me fez foi, se você pudesse falar para os ministros do Brasil, o que você diria hoje? Eu falei para ele, se prepara. Aí ele disse, glória a Deus. Eu falei, não, não se prepara. Não é para a volta de Cristo. Se prepara musicalmente. Cara, o Worship Fails está aí. Para fazer todo mundo. O Worship Fails está com um banquete semanal, assim. Não precisa nem ir. O cara tem que ficar escolhendo, jogando fora a vida. Não precisa nem ir atrás dos conteúdos, cara. De verdade, essa pandemia revelou para a gente o quanto que a gente não faz ideia do que a gente está fazendo. Isso espiritualmente, mas também musicalmente, cara. Sabe, um dos conceitos de tocar bem no Velho Testamento é Deus te capacitou para você fazer isso que você está fazendo. Quando o Saúl chama alguém para tocar, ele diz, eu preciso de alguém que toque bem. Mas, cara, para nós não faz muito sentido, na nossa cultura ocidental, o tocar bem com a libertação. Eu preciso tirar esse sentimento ruim, essa angústia que eu tenho dentro de mim. Eu preciso de alguém que toque bem. Toque bem não, você precisa de um cara ungido. Não, não. Tocar bem, o conceito de tocar bem na Velha Aliança e também na Nova Aliança, mas isso se dá muito, assim, o tangedor fica muito claro na Velha Aliança. É o entendimento de se você toca bem é porque você foi equipado por Deus para fazer isso. Então, aí o servo de Saúl diz, eu conheço um filho de Jessé, ele toca bem, mas o Senhor é com ele, ele tem boa aparência, ele é siso de palavras, homem de guerra. Ou seja, eu acho que você escolheria um cara para tocar, para liderar a adoração na tua igreja, a partir de qual parâmetro? O primeiro deles deve ser, o cara tem que tocar. Porque se o cara não toca, se o cara não canta, ele pode ser benção em outro lugar. Mas o primeiro parâmetro é, você toca, você tem algum talento. Então, de verdade, parece simples isso, mas a gente se afastou muito disso. É tipo, o cara é completamente desafinado, ele não toca nada, mas ele é uma benção. Mas talvez ele fosse benção em outro lugar. Ele pode pregar, para liderar pequenos grupos, um monte de coisa. Então, de verdade, eu acho que a gente precisa se preparar. Entendi. E isso mudou completamente. Porque expôs, né? Expôs, você está ali, sua igreja tem 500 seguidores no Instagram. Você faz uma live, daqui a pouco todo mundo está vendo. Você não sabe quem viu. Não importa quantas pessoas mais você tem dentro da tua comunidade presencialmente. Se você fizer o mínimo de esforço de compartilhar para alguém, daqui a pouco as pessoas estão vendo. Então, isso mudou. Outra coisa que muda também é, eu acredito que é a capacitação teológica, bíblica. Por quê? Porque a pandemia nos trouxe um cuidado. Eu não sei se vai fazer sentido isso, mas na minha compreensão, trouxe um cuidado teológico até. Porque como a gente começou a ouvir muita coisa, os sérios estão voltando-se para palavrar um pouco mais. Então, eu acredito que a gente precisa reformar a nossa maneira. E você tem pessoas, porque antes você conseguiria manipular a sua comunidade, fechar ela ali. Então, você vai falando o que você quer, de acordo com o que ela está sendo alimentada, os livros que ela está lendo ali, ou nem está lendo nada. Aí, de repente, você abre, agora você tem juízes, né? Você tem gente de toda parte ouvindo e qualquer um podendo cortar um pedaço da sua mensagem e colocar no Twitter e expor. E as pessoas julgando aquilo que você está falando, né? E a tua própria igreja está vendo um monte de coisa. Está vendo um monte de coisa. Então, quem garante que o cara que ficou em casa, porque ele é grupo de risco, está vendo o teu culto? Exato, exato. Da tua igreja. Por isso que eu mando a foto. Céu. Do lado da TV, Céu. Se está caindo, se tem algum problema, se está muito alto, muito baixo, ele vai simplesmente rolar. E o próximo culto. Próximo culto. E pronto. Então, assim, aumenta ainda mais o cuidado teológico, o cuidado de excelência, o cuidado de... Cara, deve aumentar ainda mais a sua paixão por Jesus. E o mais desafio foi com o Ministério de Louvor, né? Porque a pregação, o microfone ali e tal. Agora, com o Ministério de Louvor, isso realmente foi um desafio muito grande para a pandemia, né? Para a galera se preparar. Mas, que é atrás, né? Porque o ministério de Louvor, isso realmente foi um desafio muito grande para a pandemia. E a galera se apoiou muito grande para a pandemia. Obrigado.